O adultério é tão perigoso, tanto que está nos 10 mandamentos. Um dos 10 mandamentos é não adulterarás. Deus sabe que é algo devastador isso aí para a vida de uma família e toda a consequência que ele pode levar. Essa experiência de Davi nos faz lembrar aquilo que eu ditado, que as pessoas conhecem, mente vazia, oficina de Satanás. Então Davi foi bem isso. No momento que a mente ficou vazia, cochilou, desconectou-se com Deus, acarretou toda a tragédia sobre a sua vida. Olá, meus amigos e irmãos. A graça é a paz do Senhor Jesus. No vídeo de hoje eu trago para vocês mais um vídeo com o pastor Adilto Oliveira. Dessa vez, o tema que será abordado será o adultério. E ele irá usar um personagem da Bíblia bastante conhecido, que é o rei de Davi. Em mais um programa do pastor Adilto Oliveira, o Godcast, ele também conta com a ajuda de dois participantes, que irão também debater um pouco sobre esse assunto. Um assunto que é bastante importante, pois o adultério tem um efeito bastante destruidor na família. Não só entre o casal que sofreu o adultério, mas sim também com seus familiares e principalmente o efeito sobre os seus filhos. Na Bíblia tem um exemplo bem clássico de adultério, né? E é quando Davi, acho que o povo estava em guerra nessa época, e ele estava no palácio. Ele não foi junto para a guerra, alguma coisa assim, pastor? Uhum. E numa certa noite ele estava ocioso, ele vai no terraço do palácio, e ele olha para uma casa ali na vizinhança e tem uma mulher se banhando. Uhum. E ele vai e peca, né? Ele manda... Acaba adulterando com o Betsever. Ele manda chamar a mulher, adultera. Primeiro ele pergunta, antes de adulterar, ele ainda pergunta de quem é a mulher, né? Quem é aquela? E o pessoal fala que é do servo dele. É um cara que... Um dos seus soldados, né? Estava ali, estava servindo ele, né? Um cara leal a ele. Então ele vai lá, adultera, e daí é só a ladeira abaixo, né? No reinado de Davi, né? Depois desse adultério, a mulher engravida, aí com essa gravidez ele manda matar o... Colocar na linha de frente, né? Colocar na linha de frente o marido. Provocou a morte de Urias, né? Sim. Então, o adultério, ele é tão perigoso, né? Tanto que está nos dez mandamentos, né? Um dos dez mandamentos é não adulterarás. Tipo, Deus sabe que é algo devastador isso aí para a vida de uma família e toda consequência que ele pode levar, né? Essa experiência de Davi nos faz lembrar aquilo que é o ditado, né? Que as pessoas conhecem, né? Mente vazia, oficina de Satanás. Então, Davi foi bem isso, né? No momento que a mente ficou vazia, cochilou, desconectou-se com Deus, acarretou toda a tragédia sobre a sua vida. É uma escolha, né? Aí voltamos às escolhas. Podem ser boas ou ruins, né? Você não pode abrir margem, né? O que você escolhe todos os dias quando você acorda? Suas escolhas vão te trazer consequências, né? Boas ou ruins. Por mais que você esteja em uma fase difícil do casamento, você ainda assim tem escolha. Escolher não causar dor e sofrimento ao seu parceiro, à sua parceira. Escolher ter caráter íntegro e quem sabe, então, ser honesto com as duas partes e se divorciar se não estiver feliz. A pessoa que escolhe trair, ela não apenas trai seu cônjuge, ela trai, na minha opinião, né? Ela trai a si mesmo, trai sua família, trai seus filhos, trai os princípios que ensinou, trai toda a história que construiu ao lado das pessoas que o amam. Ela simplesmente não escolheu lutar por isso. E se eu contar que traição não é culpa dos outros? Porque tem pessoas que não, como a gente estava falando, que usam argumentos, tentam justificar a sua traição, né? Coloca a culpa na mulher, que deixou de ser atrativa, que agora é amiga ou vice-versa, né? Enfim, fica... Ah, coloca a culpa nos filhos, coloca a culpa... Enfim. A famosa frase, né? O pessoal, o erro é meu, a culpa é minha, eu coloco ela em quem eu quiser. Exatamente. Então, o pessoal terceiriza muito, né? Ele pecou, tipo, não tem justificativa. Tem que se arrepender, tem que pedir perdão a Deus. Mas ele quer ter uma justificativa para o erro dele. Então, se você está gostando desse vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal e de também deixar o seu like. Exatamente. A traição é culpa sua. É uma escolha somente sua. E é algo tão supérfluo que é o teu cérebro apenas buscando um estímulo novo de prazer. Na verdade, né? O dia a dia, o casamento pode ser difícil, pode ser cansativo. E aí, teu cérebro fica buscando, na verdade, dopamina, né? Que é um neurotransmissor que causa dependência e que fica acostumando a pessoa a prazeres imediatos. Mas o custo que isso pode trazer é altíssimo. Como foi no caso de Davi, né? Exato. A ferida, o buraco que você vai deixar dentro da sua família, escolhendo trair. Porque, mais uma vez, é uma escolha. O resto é papo furado. Quando a pessoa fica botando culpa em outras situações. Eu acredito que se as pessoas realmente, no momento que sofressem a tentação, elas pensassem realmente em todas as consequências, todos os problemas que gerariam a consumação da traição, a maioria não iria fazer. Acontece que parece que desliga a parte racional do cérebro, né? E você tem exemplos positivos também de pessoas que foram tentadas, né, Rafael? O exemplo clássico na Bíblia é José. José, né? José, ele foi vendido como escravo. Ele estava trabalhando na casa de um alto oficial lá no Egito. E esse oficial, ele viu que Deus estava com José, abençoava José. E deu tudo nas mãos de José pra fazer prosperar, né? Tudo que ele tinha de bens, ele deu pra José administrar. E a mulher desse oficial, ela viu José, um rapaz novo, bonito, né? É capaz, né? Com muitas qualidades. E tentou José. Em Gênesis 39, ele traz essa história da tentação. No verso 7, aparece ali. Eu acho que aí está o grande servidor. O segredo de José é verdade que você pode ter várias consequências de uma ação errada. Essas consequências devem nos alertar. Mas no caso de José, é um exemplo clássico pra dizer que a gente não faz a coisa errada por amor a Deus. E não medo só das consequências. Sim, com certeza. Então, veja a resposta de José. Como eu pecaria contra Deus e faria tamanha maldade? Então, a relação de José com Deus estava muito bem alinhada. José sabia o que queria da vida. Ele era fiel ao Senhor. E foi essa comunhão com Deus que o fortaleceu pra hora da prova. Ali, ele até veio a tentação. Ele não deu margem. Veio a tentação. Ele já disse não na hora. Saiu correndo, né? Sai na hora. Literalmente. E é isso que as pessoas, muitas vezes, elas não fazem isso, né? Elas, ah, não tem nada aqui. É só uma conversa boba aqui. Isso. E vai alimentando isso. E vai alimentando, né? A gente vê, nos dias de hoje, uma normalização da traição, né? Em relação aos homens, ah, porque, ah, isso é coisa de homem mesmo. Ai, tem que entender que homem é assim mesmo. O senhor acha disso, pastor? Não existe nada de normal nisso, né? Na realidade, a sociedade, ela não está preocupada com valores que a Bíblia apresenta. Valores esses que norteiam os cristãos. Então, Deus intencionou o casamento como uma união entre duas pessoas. Nada fora disso. Então, nada disso deve ser tolerado. E não há desculpa, né? Para que uma pessoa traia a outra pessoa. A banalização, né? E posso dizer que isso é um pensamento enraizado, é um pensamento machista dentro da nossa sociedade. A mulher, ela foi moldada a ir aceitando, né? Na história antiga, as traições sucessivas, né? Ah, eu sou oficial, tudo bem, meu marido me trai, mas eu sou oficial. Enfim, isso vai... É a perda do amor próprio, né? É a perda do amor próprio. Isso vai se normalizando. E daí, atualmente, nos dias de hoje, a gente vê as mulheres querendo... Ah, como vingança, né? Tentando normalizar. Se eles fazem, então também posso fazer. Tenho essa liberdade para fazer. E onde vamos parar, né? Bom, é o que Jesus falou, né? Que no próximo dia da sua vinda seria, né? Como nos dias de Sodoma e Gomorra, como nos dias anteriores ao dilúvio. Onde as pessoas comiam, bebiam, casavam, se davam sem casamento. Ou seja, nós vemos hoje uma situação parecida. O que a gente tem que fazer, cada vez mais, é buscar a orientação da palavra de Deus. E trazer para dentro da nossa família os princípios cristãos que devem nos nortear. Esse é o ponto. Você vai perceber que os valores cristãos, eles vão trabalhar sempre na contramão do que o mundo pensa. Então, hoje, para o mundo, há essa liberdade sexual. Há relação sexual, não tem compromisso. É coisa do momento. Coisa com vários parceiros. A Bíblia condena todo esse tipo de ação. É por isso que nós temos o casamento hoje como uma bênção dada por Deus anterior ao pecado. O casamento foi dado por Deus à humanidade antes mesmo que houvesse pecado. Essa bênção é edênica. E Deus intenciona que todos nós possamos experimentar todas as alegrias que o casamento pode trazer. Agora, alegrias e responsabilidades. União vitalícia entre um homem e uma mulher. onde os dois vão se unir, como foi feito aqui, várias definições, né? Onde os dois vão se unir e eles podem agora levar uma vida, um ajudando o outro. Completando nas vidas uns dos outros, até que Cristo complete sua obra no casal. Se você gostou do vídeo, não se esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like e também compartilhar o vídeo. Que Jesus te abençoe e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau.